É, o nosso querido Castle Clash acabou de atualizar, tô aqui pra acompanhar juntamente com vocês todas as novidades dessa atualização, beleza? Então já vamos clicar aqui em atualizar, porque eu nem tinha atualizado o Castle Clash ainda, então vou atualizar junto com vocês. Eu não sei porque não foi direto pra Play Store, deveria ir, mas beleza. Agora foi pra Play Store, então tranquilo, tranquilo. Vamos atualizar aqui rapidão naquele passo de mágica, aquela edição marota. Já vamos direto pra verificar tudo que tem de novo nessa nova atualização. Então fica aí até o final, porque tem bastante coisa da hora, como um novo modo de jogo, que eu tô muito doido aqui pra poder apresentar pra vocês, que tá bem da hora pelo que parece. Fala aí galera, aqui quem fala é o Polar, mano. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e já tô aqui na nova atualização. Vamos seguir aqui com tudo que tem de novo nela, beleza? Então fica aí, bora ver aqui todas as novidades dessa atualização. Já chegamos aqui no jogo com esse papelzinho aqui, informando algumas paradas. Existe relato de uma grande presença aniquiladora em um reino alienígena. Interessante que já repetimos essa palavra aniquiladores uma cacetada de vez aqui no Castle Clash. Todo herói tem alguma coisa a ver com isso. Mas é tarde, junte-se ao conflito extraterrestre, é isso mesmo? E elimine as forças do mal, beleza? Vamos com tudo, com força, sem dó, sem piedade. Conflito extraterrestre, beleza? Agora entrou parada de alienígena no Castle Clash, mano, agora é isso. Nosso exército atual não pode segui-lo até o reino extraterrestre. Talvez esse baú tenha o que você precisa, vamos abrir e descobrir. Então aqui já chegamos e a começar a entender que esse novo modo de jogo, ele tem como base heróis que não são seus. Você não vai poder usar os seus heróis aqui, vão ser os heróis que vocês vão conseguir esses baús. E pelo visto cada baú desse deve ter um herói mais forte. Provavelmente vai ter um vídeo logo mais aí no canal falando mais sobre como funciona esse evento, com mais detalhes. Isso aqui é só uma review bem por cima mesmo, aproveitando que lançou a atualização, vamos falar sobre esse evento, beleza? Como esperados, recebemos alguns heróis, tropas e feitiços. Então além de heróis que vamos receber nesse baú, vai receber aí algumas tropinhas e feitiços. O modo aqui tá bem interessante, se você já tem a versão lá em inglês, você acabou vendo porque atualiza normalmente um dia antes. Escolha os heróis, tropas ou feitiços para adicionar. Então bora adicionar todos aqui, pelo visto quanto mais baús eu for abrindo mais opções eu vou ter. Então eu vou ter que limitar minhas opções aqui, tranquilo. Preparação concluída, vamos atacar o inimigo. Vamos com tudo. Dá umas bicunas nos inimigos agora, mano. Partiu. Começou. Você precisa consumir habilidade mágica. Mano, não deixou ler. E que isso, Castor Clash? Você não me deixou ler, cara. Aí não pode. Você possui habilidade mágica suficiente. Escolha as tropas, heróis ou feitiços para posicionar. Então vamos escolher os heróizinhos aqui. Os básicos. Finalmente vamos dar utilidade para essas tropas, mano. Ninguém usa. Não sei por quanto tempo vão dar utilidade para essas tropas. Não sei por quanto tempo vai ser possível usar ela aqui. Mas pelo menos agora é possível usar em um modo de jogo. Apesar de não ser exatamente as suas, né? Aquelas que você uparam. Mas é bem interessante. E ele tem como base o Clash Royale. Não como base. Mas assim, eu digo que é muito parecido. Porque tem aquele sistema de recarregar mana. Sabe? Tipo, ele vai recarregando como no Clash Royale é elixir. Aqui é mana. Ou, na verdade, magia. Mana e magia eu acho que é a mesma coisa. Eu não lembro. Mas, assim, mano. Então tá bem da hora. Ele vai recarregando a magia. Chegou no nível 10. Eu posso lá lançar um herói que custa 7. Eu não sei. Se, tipo, se o herói for épico vai custar mais. Eu não sei. Se tem herói épico nesse modo. Talvez tenha. Talvez não. Então vamos ver aí ao decorrer do tempo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui completasso. Zerando esse modo aqui junto com vocês. Eu não sei se é possível zerar ele em um único vídeo. Mas nós podemos tentar, mano. Então vamos fazer o máximo de fase em algum vídeo. Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Se possível, também deixa aquele likezão, mano. Eu não pedi o likezão de vocês, então dá aquela bicuda no like. Cuidado pra não quebrar a tela do celular ou do monitor. Não me responsabilizo. Mas pode deixar o like aí que vai ajudar demais, beleza? Conseguimos moeda heróica e gemas. Isso aqui é muito bom, né? Porque, mano, gemas é extremamente essencial. Moeda heróica é extremamente essencial. Ainda mais que, finalmente, moedas heróicas vão servir pra poder completar a quest de 500... 150 gemas. Eu acabei errando. Mas a quest de 150 gemas será completada com essas moedas. O que faz com que nós consigamos ganhar mais gemas ainda. Já que cada moedinha dessa vai nos dar aí 150 gemas lá na quest. Então, mano, junta as moedas e só roleta quando tiver a quest. Porque, se funcionar exatamente desse jeito, vai ficar muito top. Você venceu a primeira batalha e recebeu outro baú. Este baú será desbloqueado após o tempo. Então, 14 minutos. Daqui 14 minutos, libero mais um baú. Vou liberar, provavelmente, mais tropas. Algumas diferentes. Tem várias fases aqui. Ele tem um pouco do estilo da masmorra. Então, tem mais fases. Como vocês podem ver. Só que vai somente até a fase 10. Talvez tenha como selecionar capítulo. Isso aqui é bem interessante, mano. Tem o capítulo do gelo. Depois vai ter o capítulo volcânico. Eu não sei exatamente qual é. E o capítulo 3 está em desenvolvimento. Ainda não foi adicionado. Vamos aguardar e esperar ele chegar aqui no jogo. Então, essas últimas fases aqui. Eu vou deixar aí para poder fazer em outro vídeo. Como eu falei. Deixe nos comentários se vocês querem esse outro vídeo ou não. Beleza? Agora saiu do tutorial. Bora entrar aqui no Castle Clash normalmente. Tanto que eu não tinha entrado ainda. Esperei para poder jogar aqui junto com vocês. E vamos falar aí direto, mano. Sobre uma parada muito top também. Que além de adicionar um novo modo. Eles adicionaram uma nova dificuldade de masmorra, cara. Sim. Agora tem as masmorras infernal. Mano, a insana já era considerada infernal na minha opinião. A insana 8 aqui até hoje eu não passei. Isso aqui é impossível. Mano, olha isso aqui, cara. Para quem não viu a insana 8. Para quem não chegou na insana 8. Olha isso aqui, cara. Tem um monte de guardiã da pomba aqui. E tem um monte de pistoleira. O que acontece? Se eu taco o meu castigador aqui. Todo mundo vem em cima. Olha essa chuva de... De coisa em cima do meu castigador, mano. Milagre, meu castigador está tancando. Surpreso por isso. Mas morreu. Mano, é muito difícil. Eu já vi pessoas passando esse aqui somente com o castigador. Mas tem que estar muito bem upado. E de preferência fui esquiva. Para ele não receber muito dano. Mas é bem difícil. Imagina. Se é a insana 8. Que é a primeira das insanas. Já é difícil. Imagina a infernal, mano. Eu tenho que completar a insana. Provavelmente. Para poder liberar a masmorra infernal. Eu não tenho acesso ainda. E só tem um portão da masmorra infernal. Assim. Deve ser tão difícil que... Mano, vão demorar para adicionar os portões aí. Mas provavelmente nas próximas atualizações. Deve chegar algo envolvendo isso. Como de padrão. Também temos aqueles novos talentos. É bem de padrão. Passar pelo novo herói. Deu spoiler. Mas já já eu falo sobre o novo herói. Então segura aí, mano. Já já eu falo sobre esse herói. Tá bem interessante. Mas vamos falar aqui sobre esses dois novos talentos. Que é a roda do tempo. E o calor da guerra. Vamos começar aqui pelo calor da guerra. Que não sei porque me lembra deus da guerra. Kratos e tal. Mas vamos lá. Aumenta o ataque em 20... Vamos aumentar isso aqui para o nível 10, né? Ao mínimo. Aumenta o ataque em 240%. Quando tem mais de 60% de HP. Então para um herói que tem muita vida. Isso aqui é interessante. Ou para um herói que tem pouca vida. Eu não sei, mano. Mas é porcentagem. Então tá tranquilo. Aumenta a velocidade de ataque em 60%. E a cada ataque básico recupera HP. Igual a 20% do dano causado. Quando tem menos de 120% do HP. Não entendi muito bem. Quando tem menos de 20% do HP. Tipo. Beleza. Mas parece ser da hora. Para heróis que causam muito dano. Isso aqui vai dar um suportezinho. A recuperação de vida, né? Então quanto mais dano o herói causar. Mais vida ele vai recuperar. Parece interessante. Não sei se tem algum herói. Na minha mente não vem nenhum herói atualmente. Para poder colocar esse talento. Mas beleza. Vamos aqui para a roda do tempo. Aumenta o HP máximo em 220%. Quando atacada adiciona 1 segundo de recarga. A habilidade do herói inimigo aleatório. Mano. Apesar disso aqui ficar um pouco confuso. Mas é bem interessante. Esse daqui é um talento. Que pode ser muito interessante para um suporte. Ou até mesmo um tanque. Porque vai aumentar muito a vida. E vai fazer com que o inimigo tenha um delay. Na hora de ativar a habilidade. Então imagina uma dinâmica. Tendo um delay para poder ativar a habilidade. Demorando mais para poder ativar. Ela vai acabar morrendo ali no campo de batalha mano. Porque é bem provável que ela não consiga matar o inimigo. Claro. É um talento novo. Ainda tem muita coisa para poder testar. Talvez na teoria funcione bem. Mas na prática não funcione tão bem. Pode dar um delay aí de 4 segundos na habilidade inimiga. E ser bem interessante. Então pensando aí em heróis que causam muito dano. Na habilidade. E esse talento aqui pode ser interessante para você usar aí. Em um herói mais suporte. Que tem mais vida né. Porque já vai aumentar mais ainda a vida. E o melhor que aumenta com base no HP máximo. Então quanto mais vida o seu herói tiver. Mais vida ele vai ganhar. O que é muito bom mesmo. Então agora vamos olhar aí a nova heroína. Que no caso é Crystal. Ou Cristela. Ou não sei qual seria a pronúncia direito. Já que tanto em inglês quanto em português está o mesmo nome. Não mudou. Então bora dar uma olhada nela aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante dela. Vamos dar uma olhada bem por cima mesmo aqui. É skin mano. A skin dessa heroína é muito, muito diferenciada. Que na moral mano. É totalmente o oposto dela mesmo. Vou procurar aqui. Tá meio difícil de encontrar né. Cadê? Mano eu não entendi o motivo dessa skin dos heróis épicos ficar por último sabe. Olha essa skin da Crystal. Na moral mano. Olha a diferença cara. Ela sai de todo um azulzinho fofinho sabe. Pra um sei lá mano. Olha esse cara. Que cara demoníaca cara. Na moral mano. Mas não. Eu achei muito da hora essa skin mano. É tipo totalmente o oposto. Mas ficou muito bem feito. Eu achei bem da hora. Mas se eu falo mais quando for fazer análise dela. Que inclusive sai semana que vem. Então se você é novo. Inscreva-se no canal. Pra não perder a análise desse herói. E também de muitos outros heróis que eu vou trazer aqui. Praticamente toda semana. Pretendo trazer uma análise de um herói. Começar pelos heróis épicos. E depois pegar ali os melhores heróis lindários. Pra fazer análise. E saber se realmente vale a pena. Gastar os seus recursos nele ainda. Ou não. Beleza? Ela é bem interessante. Ela causa um dano legal. Pelo que parece. O dano dela é bem interessante. Mas eu não vou falar muita coisa aqui. Vou deixar mais mesmo. Pra análise. Beleza? Causa três vezes mais dano extra. Ao herói infligindo com um lacre mágico. É uma habilidade própria dela. Mas eu não pretendo dar muito spoiler. Sobre esse herói. Vamos deixar pra poder ver ele mesmo. Exatamente tudo ali. Na sexta-feira que vem. Que no caso. É quando vai sair a análise. Então inscreva-se no canal. Pra você não perder. Beleza? Será que nós conseguem encontrar a missão de 150 gemas aqui? Infelizmente não tem ela ainda. Não apareceu pra mim. Porque eu tô muito doido. Pra poder testar. Se realmente vai funcionar né? Gastar a moeda heróica. E conseguir 150 gemas. E tem umas mudanças que também adicionaram aqui no armazém. Que raramente eu encontro no armazém aqui. Que no armazém aumentaram de novo aí. A quantidade de item né? Em um. Se eu não me engano foi 10. E tanto no altar do herói. Também aumentaram aqui em um. Beleza? Então caso você já tivesse o máximo. Agora você pode comprar mais um. Que não vai fazer tanta diferença assim. Mas beleza né? E mano. Antes de finalizar o vídeo. Que eu gostaria bastante. Dar um aviso pra vocês. Que eu tô fazendo live lá na Trovo. Mano. Quem puder me dar uma ajuda lá. Vai ser muito caraca. Eu chutei o microfone de novo. Vai ajudar demais mano. Muito mesmo. Porque lá eu tô buscando a meta ali. De 50 seguidores. Pra depois buscar os 300 seguidores. Então quem puder me dar um apoio lá. Tô fazendo desafio. Todo dia eu tô fazendo live lá. Mesmo que não possa acompanhar. Mas só de seguir já vai ajudar demais. Porque precisamos bater a meta de seguidor. E o motivo que eu tô fazendo live. Porque realmente eu vou receber um money ali. Um dinheiro que vai ajudar demais o canal aqui. Pra eu poder fazer um investimento. Então. Se você puder dar esse apoio mano. Nunca conseguiu se tornar membro do canal. Nunca conseguiu. Sei lá. Fazer uma doação em superchat aqui pro canal mano. Essa é uma forma de você ajudar o canal. Sem precisar gastar nada. Beleza? Porque só de você me seguir lá. Já vai ser de grande ajuda mesmo. Mas é isso. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E lembrando que mano. Assim. Eu tava gravando esse vídeo. Primeiro. Eu vou mostrar a ilusão pra vocês. Olá vlog nesse momento. Aconteceu o que? Esses dias. Eu acabei saindo. Quinta e sexta. Que no caso é hoje que eu tô gravando. Eu acabei saindo. O que acontece? Assim. Mano. Eu tô gravando esse vídeo muito em cima da hora. Provavelmente esse vídeo não vai ter tanta edição assim. Porque eu tenho que terminar ainda hoje. Então assim mano. Já. Desculpem por esse ponto de o vídeo não tá muito bem editado. Eu compenso nos próximos vídeos aqui do canal. Vai tá daquele jeito que vocês conhecem. Muito da horinha. E é isso né. Então mano. Tava muito corrido. Eu tô fazendo live todo dia. Então tá bem corrido mesmo. Mas. Agora sim. Eu já passei o vlog pra vocês aí. Eu fui passear esses dias mano. Passear entre aspas né. Tava resolvendo as paradas. Mas é isso. Muito obrigado a todos. E fui.